Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de maio. O Senado Notícias está no ar. Vamos conferir a agenda das atividades de hoje no Senado? Daqui a pouco, às 8h30 da manhã, está prevista a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Um dos projetos na pauta proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais. Às 9h, Comissão de Relações Exteriores. Vão ser sabatinados sete diplomatas indicados para representar o Brasil. Às 9h30, Comissão de Educação. Na apuração de supostas irregularidades no Ministério da Educação, devem prestar depoimento o Diretor de Ações Educacionais e o Diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Às 10h30, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina o General de Exército, Louival Carvalho Silva, indicado para exercer o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. E Jaime Martins de Oliveira Neto, indicado para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. E também às 10h30, na Comissão de Assuntos Sociais, vai ser realizada audiência pública sobre doença crônica renal e diálise. Às 4h da tarde, está prevista a sessão plenária do Senado. Hoje, os senadores devem votar indicações de autoridades para diversos cargos públicos e também um projeto que altera o Estatuto da Advocacia, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal, para incluir disposições sobre as atividades dos advogados. Na sessão plenária desta terça-feira, o Senado aprovou a proposta sobre gastos do governo com publicidade em ano eleitoral. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. O projeto permite ao governo federal um aumento de R$ 25 milhões em gastos com publicidade dos órgãos públicos ainda em 2022. O texto também muda a forma de cálculo para determinar quantos governos federal, estaduais e municipais podem gastar com publicidade em anos eleitorais. Para arrematar, falando do atendimento plural, do atendimento a um setor da economia brasileira, que assim, e a exemplo de tantos outros setores, precisam nesse momento de reforço, garantia de emprego, de maneira absolutamente suprapartidária, atendendo todas as instâncias desse segmento que emprega milhares de brasileiros. E aí, efetivamente, eu não tenho os números de quanto que pode ter eventualmente caído o faturamento das emissoras com a propaganda dos governos de Estado e do governo federal. O meu único problema, senhor presidente, é que a regra, só se lembraram de fazê-la não durante a pandemia, resolveram fazê-la no mês de maio do ano eleitoral, quando estamos a 45 dias do encerramento da possibilidade dos governos estaduais fazerem propaganda. As regras para licitação e contratação de serviços de comunicação institucional passam a ser pela modalidade de técnica e preço, ou melhor, técnica, ao invés do uso apenas do preço, como ocorre pela modalidade pregão. A matéria vai à sanção e será feita devida a comunicação à Câmara dos Deputados. Os parlamentares também aprovaram uma proposta de emenda à Constituição. Ela aumenta de 65 para 70 anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros de tribunais superiores. Foi um ajuste na Constituição para adequar a legislação ao limite da idade para aposentadoria compulsória de ministros do STF, tribunais superiores e do TCU, de 70 para 75 anos, alterada em 2015. A PEC aprovada nesta terça-feira pelo Senado segue para promulgação. Os senadores também aprovaram indicações de várias autoridades para ocuparem cargos estratégicos em órgãos de Estado, entre elas, embaixadores. O Senado aprovou a indicação de Luiz Henrique Sobreira Lopes para o cargo de embaixador do Brasil na Bolívia, Bernard Jorge Leopoldo para embaixador do Brasil em Bela-Russa, Fábio Vaz Pitaluga para ser embaixador do Brasil na Armênia, Otávio Henrique Dias Garcia Cortez para embaixador do Brasil no Japão, e Carlos Henrique de Abreu e Silva para embaixador do Brasil no Panamá. Outro nome aprovado pelos senadores foi o de João Carlos de Andrade Uzeda Ascioli, para o cargo de diretor da Comissão de Valores Mobiliários. Incentivos tributários para empresas de tecnologia interrompidos durante a pandemia com a PEC emergencial serão retomados. É o que determina a Emenda Constitucional 121 promulgada pelo Congresso nesta terça-feira. Em uma rápida sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional que garante benefícios tributários a empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a Emenda Constitucional nº 121 de 2022. Essas empresas foram excluídas da política de redução gradual de desonerações criada na pandemia para o enfrentamento dos impactos econômicos. Este parlamento destacou certas ocorrências e setores da economia no plano de redução de incentivos, preservando das metas de redução dos incentivos e benefícios fiscais, situações em que eles se demonstram imprescindíveis e positivos ao progresso da nação. Este é justamente o núcleo da PEC 10 de 2021. Garantir a adequada e necessária política fiscal aos setores da tecnologia, da informação e comunicação e de semicondutores, vértice dos resultados em pesquisa e desenvolvimento no país e que, com razão e agora com a força do texto constitucional, devem gozar de sistemática tributária particular à continuidade do desenvolvimento e do progresso tecnológico do Brasil. O Brasil caminha ao lado de outros 45 países, incluindo-se Estados Unidos, Austrália, China, Chile e praticamente todos os membros da União Europeia, que promovem incentivos fiscais com contrapartidas em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. E, sobretudo, estávamos defendendo 170 mil empregados diretos e 500 mil empregados indiretos que dependem da cadeia produtiva. Estávamos defendendo um setor em que o Brasil é referência internacional. Hoje, nós podemos nos orgulhar da nossa produção, por exemplo, de celulares, tablets, computadores, graças aos benefícios fiscais concedidos. Ontem, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle promoveu uma audiência com representantes da saúde pública do Distrito Federal. Autoridades ressaltam que hospitais públicos passam por dificuldades. O debate aconteceu na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle para esclarecer questões sobre o financiamento de recursos e a qualidade dos serviços públicos de saúde no DF. O senador Reguff presidiu a comissão e destacou a importância da audiência. Essa é uma audiência pública importante, já que a saúde pública do DF é custeada também com recursos federais. Então, essa Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle precisa também observar isso. E é importante que se faça aqui uma avaliação e um controle da qualidade da saúde pública no DF. Foram ouvidos representantes de órgãos ligados à saúde pública do DF que ressaltaram as dificuldades encontradas em hospitais. A gente está longe de estar numa situação boa ou confortável. A gente enfrentou uma pandemia que durou um ano e meio, praticamente. Sabe-se lá se ela já está terminando. A gente considera que sim e tem esperança que sim. Mas a gente enfrenta uma segunda pandemia em doença mental, em questões de saúde mental. E enfrenta também um represamento muito grande da assistência, principalmente dada, que deveria ter sido dada a pacientes durante a pandemia. Então, a gente tem represamento de pacientes diabéticos, hipertensos. O diabético hoje chega em insuficiência renal. O hipertenso chega hoje com AVC. Por isso que a gente tem um reflexo, neste momento especificamente, de superlotação dos hospitais. Se não houver uma reestruturação do plano de cargos e salários, planejamento de contratação de posicionais, não vai resolver o problema. A cobertura da atenção primária do DF é uma das menores do país. Nós temos, inclusive, denúncias de equipes de saúde da família que não são consistidas com informações ao Ministério da Saúde que estão completas com repasse indevido de recursos pelo Ministério da Saúde. O senador Izalci, eleito pelo Distrito Federal, também participou do debate. O que falta realmente neste país, em Brasília em especial, é controle. Não tem controle de nada. Lamento muito que as pessoas hoje estão perdendo, inclusive, a esperança de poder ser atendida em algo. Porque hoje, depois de muita dificuldade, quando consegue uma consulta, que é raro, ela não consegue o exame. E quando consegue o exame, não consegue a cirurgia. E a gente fica, assim, estagnado, indignado até com as aberrações. Pessoas com a parte ortopédica, né? Está internado há 90 dias no hospital. Internado, custando quanto por dia? Por causa de um parafuso de R$ 3, R$ 4. A gente fazendo vaquinha aqui para ar-condicionado que quebrou com um orçamento de R$ 9 bilhões. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que concede isenção de PIS, COFINS, sobre as vendas de milho em grãos, farelo de milho e óleo. Se não houver recurso para votação em plenário, esse projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. A intenção da proposta é conceder ao milho o mesmo benefício tributário que já é concedido a soja e derivados. Durante a tramitação na Comissão de Agricultura, foi incluído uma emenda acrescentando a isenção também a outros derivados do milho, além do farelo e do óleo. Mas a relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Cátia Abreu, retirou a isenção para esses outros derivados, porque iria aumentar muito a perda de receitas para a União. Um dos benefícios da proposta aprovada pelos senadores é incentivar a indústria do etanol de milho. Ao desonerar os farelos e óleos de milho, promove a competitividade a cadeia do etanol de milho, considerada fundamental na economia verde por suas importantes contribuições para a mitigação de gases de efeito estufa, redução da dependência dos combustíveis fósseis e para alcançar as metas de descarbonização assumidas por nós, brasileiros, em compromissos internacionais. Em cinco anos, o setor do etanol de milho saiu de uma produção desprezível, senhor presidente, para a atual projeção de 4,5 bilhões de litros na safra 2022-23, o que representará 15% de todo o etanol produzido no Brasil. Nós temos a informação através das associações de produtores de proteína no Brasil de quanto se elevou nesse período de um ano, em torno de 44,7% o custo da ração animal para todas essas atividades. Portanto, a desoneração do farelo de milho para esse momento e nessa iniciativa é importante para que essa incidência da contribuição do PIS para a SEB e COFINS seja igual à do farelo da soja. No momento em que o Brasil vive grandes dificuldades nessa questão do aumento dos juros nominais, dos encargos financeiros. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também projeto que acaba com a preferência da União na execução de dívidas tributárias. O texto será analisado agora pelo plenário. Atualmente, pela legislação, a União tem preferência no recebimento de créditos cobrados judicialmente. Em seguida, vem os estados, o Distrito Federal e os municípios. O projeto aprovado pelos senadores altera o Código Tributário Nacional para prever que a preferência em receber o crédito será do ente federado que primeiro penhorar o bem do devedor, ou seja, o que tiver feito mais esforços na cobrança. O texto será analisado agora pelo plenário. Terá preferência em receber crédito tributário, senadores Alci, o ente federado que primeiro penhorar o bem do devedor no curso da execução fiscal, não havendo nenhuma preferência vitalícia para nenhum dos entes federados. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ontem um projeto para evitar os casos de depressão pós-parto. Pelo texto, será incluído nos exames de pré-natal um rastreamento em todas as gestantes para detectar se há sintomas de depressão e também evitar o desenvolvimento da depressão pós-parto. Segundo a relatora da proposta, estudos indicam que de 10 a 20% das mulheres desenvolvem a doença. E o objetivo da proposta é acompanhar a gestante durante toda a gravidez para tratar e evitar que ela entre num quadro depressivo. A prevenção da doença é feita por meio de intervenção do psicólogo, que aconselha e acompanha a paciente com riscos aumentados para o seu desenvolvimento. É preciso, portanto, realizar o acompanhamento pré e pós-natal também da saúde mental da gestante, da puérpera, com identificação apropriada de fatores de risco e de sintomas depressivos manifestados pela paciente. Foi aprovado também um projeto que torna obrigatória a realização de avaliação de saúde nas crianças que entrarem na educação infantil aos 4 anos de idade. Quero, novamente, parabenizar o senador Plínio Valério, dizer da importância desse projeto, da necessidade de que essas duas áreas se articulem bem, educação e saúde, e isso vai beneficiar e muito as crianças a partir da sua entrada na educação básica, na pré-escola, 4 anos de idade. A gente fala muito dos problemas educacional e de saúde no caso desse projeto, mas tem por trás também o problema social. A criança que não enxerga direito, a criança que não vê direito, a criança que está cheia de verme, ela sofre bullying na escola e acaba saindo. A evasão escolar é muito grande por falta de detectar esse tipo de doença com antecedência e vai para casa, fica em casa, às vezes um, dois, três filhos, sem fazer absolutamente nada. Começa a ver televisão, depois vai para a rua e daí vai para outros caminhos. Então, esse projeto, ele abrange esses três setores. É muito importante, eu cheguei aqui em Brasília sonhando um dia em poder tornar lei esse projeto. A audiência pública para discutir políticas da Petrobras e aprovação de acordos internacionais firmados pelo Brasil, assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nessa terça-feira. Na Comissão de Relações Exteriores, foram aprovados textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil, com Vietnã, Sri Lanka, El Salvador, México e Áustria. Também foi aprovado acordo relativo ao trânsito dos serviços aéreos internacionais assinado em Chicago, nos Estados Unidos, em 1944. Este acordo tem a adesão de mais de 130 países. O Brasil aderiu ao mesmo em 2019. Estamos certos de que a ratificação do acordo em exame contribuirá para a melhor conformação das regras nacionais do setor aéreo à necessidade do mercado internacional de afiação civil. O voto. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, Somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo nº 256-2021. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores aprovaram realização de audiência pública para discutir a política de fornecimento e preços do gás natural comercializado pela Petrobras. Outros três assuntos foram acrescentados ao debate. Alinação das refinarias, desfazimento de ativos e distribuição de dividendos. Para o autor do requerimento, o fato de o Brasil refinar o próprio petróleo que produz conta pouco diante da lógica adotada pela Petrobras. Ela cobra de nós paridade de importação, ou seja, o preço de Rotterdam, mais os custos de frete, mais as despesas de internação, como se toda e qualquer molécula de diesel, óleo combustível, GLP, gasolina, nafta, QAV fosse produzida em Rotterdam e não no Brasil, que ainda cobra o frete. Então, nós vivemos num mundo fictício. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, se reuniu ontem com representantes do Ministério das Minas e Energia e das agências reguladoras de energia e águas para definir medidas que assegurem a manutenção do atual volume das águas dos reservatórios de Furnas e Peixoto, no sudoeste de Minas Gerais. A preocupação é com o início do período de estiagem. Hoje temos uma realidade muito positiva. Os reservatórios cada vez mais aumentando, só o reservatório de Furnas com mais de 85% preenchido. Essa é uma conquista derivada de uma grande mobilização que foi feita. Agora temos um grande desafio. Começa o período de estiagem e nós temos que manter os reservatórios como estão. Então, evidentemente, pode ter algum decréscimo, fruto da falta de chuvas que está previsto agora, mas nada que seja o que nós vimos nos anos anteriores, que era realmente uma escassez absoluta dos reservatórios. Há muito o que ser feito ainda e nós vamos estar vigilantes aqui no Senado Federal, que de fato foi uma instituição que cuidou de fazer audiências públicas, de convocar e convidar todos esses personagens para sentarmos à mesa tempos atrás, até que tivéssemos esse desfecho até aqui positivo da elevação dos nossos reservatórios de água. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto